Olá, meus amores! Bem-vindos novamente ao meu canal! O meu nome é Silvia e hoje eu vou ensinar vocês a bordarem os olhinhos, a boca, a nariz e a sobrancelha da bonequinha Malévola. Olha que fofura que ficou! Mas nada impede que vocês possam fazer esse mesmo bordado em outras bonequinhas. E eu vou usar uma linha mais fina, a linha preta e a linha branca. Essas duas aqui é a Cleinha. Vou usar também a linha Camila e esse vermelho mais escuro e uma agulha de tapeçaria. Então, bora lá para a prática? Eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, entre as sete a oito, eu vou inserir a minha agulha e vou contar um, um, dois, três, quatro, quatro pontos entre os dois olhos. Veja que aqui nesse pontinho ele tem, é como se fosse um xizinho. Ó, tem uma perninha aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui. Você vai inserir a agulha aqui nessa primeira perninha. Segura o seu fio aqui para baixo. Prende o fio aqui embaixo. Prende o fio aqui embaixo, aí você vai pegar essa perninha aqui, ó. Prende o fio aqui embaixo. Do mesmo buraquinho que saiu a linha, você vai inserir a agulha novamente e sair aqui do outro lado. Prende o fio aqui embaixo. Vou inserir a agulha aqui na outra, essa primeira perninha aqui que a gente fez. Prende o fio aqui embaixo. Prende o fio aqui embaixo. E agora a gente vai preencher todo esse espacinho aqui do meio. E agora a gente vai preencher todo esse espacinho. Vamos tentar fazer o mais parecido possível do outro. É muito difícil ficar os dois iguaizinhos, mas a gente tem que tentar para que fique bem parecido. E agora a gente vai preencher todo esse espacinho. Não está muito circular. Vamos fazer agora, pega o fio aqui, prende, vem aqui mais ou menos no centro, ó. Vamos inserir a agulha, passando aqui por cima do fio, para que ele fique bem redondinho. Olha, esse fio está atrapalhando aqui atrás. Puxa. Vira aqui, ó, o fiozinho para o outro lado. Novamente, sem inserir. Vira o fiozinho para o outro lado. Tira a agulha aqui do centro. Prende aqui o fiozinho do outro lado. Insira a agulha aqui no centro novamente. Passa aqui por cima, ó. Tem que ficar aqui por cima. Do fio. Pronto, aí ele ficou assim, redondinho, olha. Esse fiozinho preto, eu vou deixar ele por aqui mesmo, porque eu ainda vou usar. E agora, vamos fazer a parte verde. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, nesse cantinho de baixo, na mesma direção que o outro. Vou prender o meu fiozinho. Vou inserir a agulha mais ou menos aqui. Vou inserir aqui por baixo, sair aqui no cantinho de novo. Vou passar mais uma vez. Prendo o fiozinho, pego aqui embaixo, insiro a agulha aqui embaixo. Vou sair aqui no cantinho de novo. Normalmente, eu vou enfiar aqui no mesmo buraquinho onde eu saí. A gente tenta fazer o mais parecido possível, mas nunca vai ficar igualzinho. Então, eu vou inserir aqui no cantinho novamente e sair com o fiozinho lá embaixo. Que a gente vai arrematar esse fio e vamos fazer a parte branca. Pra fazer essa parte branca, você vai inserir a sua agulha e vai sair aqui um pouquinho acima desse verde. Pra fazer a parte branca, você vai inserir a sua agulha pra que ela saia aqui um pouquinho acima desse verde. E pra fazer essa parte branca, você vai inserir a sua agulha aqui um pouquinho acima do verde. Prende o fio. Aí, você vem aqui mais ou menos no meio. Assira a agulha. Passando por cima do fiozinho que estava lá preso no seu dedo. E aí, você vai enfiar novamente no mesmo lugar que saiu. E vai sair aqui no cantinho. E aí, você vai explain no seu dedo. Amém. Amém. E agora você vai dar dois pontinhos brancos bem pequenininho aqui no meio, que é o pontinho de luz. Igual esse daqui, ó. Um menorzinho no canto e um maiorzinho. Inserei minha agulha, saí aqui no centro desse pretinho. Um. Vou puxar aqui com a ajuda de um alicate, porque tá escorregando. Aí você dá um pontinho bem pequenininho, já sai aqui, ó, com a pontinha da agulha, assim, meio inclinado, que você já vai fazer o próximo pontinho. Tá escorregando. Tá escorregando. Tá escorregando. Agora eu já posso arrematar o meu fio. Sai com ele aqui embaixo. Agora a gente vai usar o fio preto novamente pra fazer os cílios e a sobrancelha. Então, você vai sair com ele aqui acima do olho. Vai pegar aqui no cantinho, onde vai ficar o delineado. E fazer um pequeno ponto aqui no cantinho. Passa aqui por cima desse fiozinho. E puxa. Insira a agulha aqui em cima e vai sair aqui no outro cantinho do olho. Nessa mesma direção que tá o outro. Você volta aqui, onde você fez o primeiro pontinho. Insira a agulha e sai lá em cima novamente. Eu vou inserir a agulha aqui em cima. E sair mais ou menos aqui, ó, na pontinha do branco. Onde termina o branco. Agora eu tenho aqui no cantinho, onde eu fiz o meu primeiro... Onde eu fiz o meu primeiro pontinho. Insira a agulha. E saio com ela aqui embaixo. Passando por cima do fio preto. Vou inserir ela aqui embaixo novamente. E sair aqui no cantinho. Agora eu vou fazer aqui esse primeiro cílio. Pega aqui um pouquinho pra baixo. E sai com ela aqui no canto. Vou sair um pouquinho acima. Que vai ser esse outro aqui, ó. Sai aqui um pouquinho acima. Venho aqui. E... Novamente, eu vou inserir aqui... Acima dessa linha... Do contorno aqui do olho. E vou sair aqui... Um pouquinho acima desse último pontinho aqui. Eu vou inserir aqui a agulha no mesmo buraquinho... Que eu enfiei da última vez. E vou sair com ela um pouquinho mais na frente aqui, ó. Eu vou inserir a minha agulha aqui acima do olho. E vou sair com ela aqui em cima pra gente fazer a sobrancelha. Eu vou pular uma carreirinha... Na minha segunda carreira... Eu vou sair com a agulha aqui, ó. Aí eu vou deixar três pontinhos de separação entre uma sobrancelha e outra, ó. Saindo com a minha linha aqui acima, eu vou contar três pontinhos. Um, dois, três. E vou inserir a agulha aqui inclinando um pouquinho para baixo, pegando um pontinho. Pra ele ficar assim. Novamente, eu vou inserir aqui... Vou sair lá em cima... No outro cantinho da sobrancelha. Vou passar aqui duas vezes em cima. Já passei com o meu primeiro fio. E dois. E passo mais uma vez aqui. Passando a agulha por cima do fio. E agora a gente já pode arrematar. Siga a minha agulha e saio lá embaixo. E ficou assim. E para bordar o nariz, a gente vai pegar aqui o centro. Vamos contar. Uma... Duas, três. Tem quatro carreirinhas. Quatro pontinhos entre um olho e outro. E vamos pegar essas duas perninhas aqui, ó. Bem no centro. Vou passar várias vezes aqui no mesmo lugar. Até formar um relevozinho. Cortamos aqui a pontinha do fio. Cortamos aqui a pontinha do fio. Vou passar aqui por cima dessa pontinha que foi cortada. E aí Eu já posso arrematar o meu fio. E para bordar a boca, eu vou sair com a minha agulha aqui, mais ou menos, uma carreirinha abaixo do nariz, ó. Vou pegar, contar dois pontinhos, bem no centro aqui, ó. Para que o nariz fique bem no centro. Vou sair aqui no mesmo espacinho. Vou passar três vezes a minha agulha. Uma... Duas... Três... Agora eu vou fazer vários pontinhos pegando esses pontos aqui que eu dei. Vou passar por baixo uma vez. Duas... 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 Vou fazer isso até aqui o finalzinho. Agora aqui eu vou inserir a minha agulha aqui. E vou fazer mais três pontinhos aqui embaixo. Vai fazer o pontinho um pouquinho menor do que esse primeiro. Aí vamos pegar ele um pouquinho pra lá, ó. Novamente, eu vou passar três vezes. Uma... Duas... Três... E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Agora eu vou passar uma... Fazer um pontinho aqui só pra preencher... Esse espacinho aqui do meio. Fazer mais um. Isso. Agora vai ficar assim. Agora eu já posso arrematar o meu fio. Agora eu vou usar aqui um pouquinho do blanche. Aí nós vamos fazer o meu fio. Eu vou usar uma goma laca para impermeabilizar o olhinho, mas se você não tiver a goma laca em color, pode ser também a cola branca que funciona super bem. Eu vou passar aqui nos dois olhinhos dela. Então, é isso, meus amores. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar o seu like. Assim vocês me ajudam bastante. Grande beijo, fique com Deus e até a próxima.